Já é ouvido aí, vai curtindo aí, se ligando aí É o DJ Marcão, o moleque é... Isso a Globo não mostra O DJ Teta é um cara sem limite Sem limite, sem limite, sem limite, sem limite Curtindo o dia após dia de dia Ela curte de noite e me dá Do que adianta você bancar ela Pra no fim da noite ela querer me dar Os mongos paga a bebida Então beba minha vida, pode degustar Pra no fim da noite no queijo dos Drax Só água e peru pra você vou levar Só água e peru pra você vou levar Só água e peru pra você vou levar Lá no fim da noite no queijo dos Drax Só água e peru pra você vou levar Só água e peru pra você vou levar Só água e peru pra você vou levar Lá no fim da noite no queijo dos Drax Só água e peru pra você vou levar Se culo a xereca no pau putiane Menosante vai te rasgar Se culo a xereca no pau putiane O Marcão vai te rasgar Caralho E a piroca ele vai botar Vai botar Vai botar, vai botar Se cula xereca no povo de Anne Menosante vai te rasgar Se cula xereca no povo de Anne O vantão vai te rasgar E a piroca ele vai botar, vai botar, vai botar E a piroca ele vai botar, vai botar, vai botar, vai botar Vai ouvindo aí, vai curtindo aí Se ligando aí, DJ Marcão O moleque é bisso A Globo não mostra O DJ Deta é um cara sem limite Sem limite, sem limite, sem limite Curtindo dia, após dia de dia Ela curte de noite e me dá Do que adianta você botar ela Pra no fim da noite ela querer me dar Os longos paga a bebida Então beba minha vida pode degustar Pra no fim da noite no queijo é dos drag Sogue, piro, pra você vou levar Sogue, piro, pra você vou levar Sogue, piro, pra você vou levar Pra no fim da noite no queijo é dos drag Sogue, piro, pra você vou levar Sogue, piro, pra você vou levar Sogue, piro, pra você vou levar Pra no fim da noite no queijo é dos drag Só que o piro pra você vou levar Se cula a xereca no pau putiane, menos a gente vai te rasgar Se cula a xereca no pau putiane, o marcão vai te rasgar Caralho, e a piroca ele vai botar Vai botar, vai botar, vai botar Se cula a xereca no pau putiane, menos a gente vai te rasgar Se cula a xereca no pau putiane, o marcão vai te rasgar E a piroca ele vai botar, vai botar, vai botar E a piroca ele vai botar Vai botar